Boa noite para você ligado Na tela da EA Sports Céu estrelado Perfeito para a bola rolar daqui a pouquinho Eu sou o Gustavo Villani E o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado Para comentar cada lance É o campeonato italiano invadindo a sua tela Já já com muita emoção Pela Série A Todo mundo na pegada Todo mundo ansioso, Caioba Vamos ter que esperar para ver Qual a postura dos times em campo Mas eu acho que o jogo vai ser legal Com o número 33 Hans Ateroé Com o número 15 Marten Deron E o número 15 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 Time definido, empurrado pela galera Olho na tela E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio Postura ofensiva Com dois pontas, um atacante centralizado E alas encostando no ataque É um time ofensivo A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante Já na saída de bola Faltou pouco para uma tríplice coroa do Napoli em 2014, Caio Mas também não dá para reclamar de dois troféus na temporada O time conquistou a Copa da Itália em cima da Fiorentina E a Supercopa da Itália Batendo a Juventus nos pênaltis Na tela, o time do Napoli que começa o jogo Time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos Fala, amigo Eu gosto desse esquema, Vilani Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha Criando espaço na defesa adversária Rola a bola Saída do Napoli Começa o jogo Segue conduzindo no ataque Insigne Jogou para a área Tentou afastar a bola cruzada Errou, tem perigo Boa bola enfiada Falta, pinta arbitragem Chegou atrasada, exagerou Cartão amarelo, a chapa esquenta A partida mal começa E começa brigada, pegada, Caio E foi bem o árbitro Pelo jeito essa partida vai precisar de pulso firme E aí E aí E aí E aí E aí Pega o goleiro Seguro, não larga O Napoli A melhor campanha Fora de casa do campeonato Tá rindo do que Caioba Eles tem 11 vitórias Em 16 Ali Noveski Na trave Quase sai o gol Zelinski. Foi limpo na bola. Bola boa, boa bola na enfiada. Gol! Do Napoli! Dominar, dominar, pra quê? Quem sabe parte assim de primeira. E do jeito que o passe veio, açucarado, ele tinha que pegar de primeira mesmo. Bolaço! Bola! Eu confirmo, placar um a zero. Sobra campo, lateral tá livre. Corta o passe dentro da área. Escanteio marcado, vem a cobrança. Olha só, de novo, a EA Sports mostra pra você o gol, que vai dando a vitória parcial. Arrematou de dentro da área e a bola voou na gaveta esquerda. Ótima finalização de peito de pé. Escanteio é curto. Fica na defesa, o cruzamento, eles recomeçam o jogo por ali. Cara a cara pra fazer! Cara a cara de peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele pega, Caio. Vilani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem pra sair assim. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. O cruzamento veio fechado demais, bola fácil para o goleiro. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Recebe Zelinski. Saiu pra fazer a defesa, não se intimida. Arrojado o goleiro na hora H. Um passe errado. Lateral marcado. Vem descendo em direção ao gol. Vantagem. O Napoli segue no lance. Fica na marcação. Dá pra sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Falta, falta dura. Pegou. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância não pode tomar o gol. O chute de fora da área no replay não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância. Só pegando muito bem na bola. Dá ponta por dentro. Tem pressão. Dove escanteio. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilani, é uma boa chance pro gol de empate. Bola curtinha. Não quis cruzar. Vai na segunda trave. Pegou. Atenção. Tem rebote. Se perder aí complica a tensão. Insigne. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Bola de graça. E recuperou no ataque. Bola pro Insigne. Sobe a placa. Mais dois minutos. Desviou e saiu pela linha lateral. Faz a inversão. Que tapa do outro lado. Veio o passe. Ele cortou. Apita o árbitro final do primeiro tempo. O Napoli vai pro vestiário vencendo. Tá mostrando de novo que é forte fora de casa. Não se intimida. É um time que joga pra ganhar fora de casa. Guga. Não tem essa de admiração. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Sapa costa. A bola bate nele. Sai. Arremesso. Olha só. Dá até pra cruzar dali. A bola vem rolando numa boa. Pressão. Recupera a bola no ataque. Zelinski. Zelinski. Olha que bola enfiada. Era o último homem da defesa. O árbitro pode expulsar. E o árbitro mostra o vermelho. Foi bem o árbitro. A chance de gol era clara. E era o último homem. Não dá pra ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. O árbitro pode expulsar. Pra fora! Inacreditável tira a tinta da trave, Caio. Pegou muito bem na bola. Bela cobrança. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Dovan Sapata. Corta a zaga. Mata o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Fez o corte pra dentro. Corta o passe dentro da área. Rateboer. Dá pra partir da lateral. Manda a bola pra trás. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. À frente no placar, ele chama uma substituição. É pra tentar manter o nível, pra ganhar o jogo. Vai pro gol! Falta! O ataque era bom, ele chegou pesado. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Toca pro companheiro mais próximo. Entrada limpa na bola. Vai pela linha de fundo, é escanteio. Bola curtinha, não quis cruzar. Pro gol, bateu! Agarra com segurança, não dá rebote. Dá na bola. Mário Rui. Bertens. Bem bem, toma a bola. Toque errado, entrega pra zaga. Zelinski. A posse agora é deles. Bola enfiada pra correr. Salva o goleirão no bando a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Vilani, que defesaça. Cobrou o curdinho o escanteio. Dá ponta, corta pra dentro. Afasta a zaga, tira dali. A bola sai de lado. É arremesso. Bola boa, boa, boa. Bola na enfiada. Antecipe. Quarta na área. E o mais. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Chegou pra fazer. Bote preciso pra acabar com o sufoco. Boa bola enfiada. Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Se afobou no lance. O impedimento é claro. E o lance era bom, Guga. Já tem cartão. E por isso vai embora por uma questão de cautela, Caio. E tá certo. Não querem dar chance pro azar, Vilani. Mário Rui. Coulibaly. Eumas recebe. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Atenção, bateu. Boa defesa. Tá pegando tudo hoje. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Mandou curto o escanteio. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Escanteio que pode mudar o placar do jogo. Chance do empate tá acabando. Preferiu não cruzar. Ele toca pra trás. Bola curta. A batida pro gol. Bateu. Gol. Pra empatar o jogo. No final com 10 em campo. Tudo igual no placar. Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. O FIFA informa. A bola volta a bola. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Jeremy Boga. Toca. Sofre o corte. O árbitro. O árbitro sinaliza mais 3 minutos de bola rolando. A bola sai em arreveço para o Napoli. E o Napoli vai lutar pela vitória até o apete final. Desce pro ataque. Afasta a bola cruzada. Afasta a bola cruzada. Afasta a mal. Segue o perigo. Malinobis que recebe. Pode vir bola na área. Apita o árbitro final do tempo regulamentar. Temos um empate.